Então, bem-vindos à terceira aula do curso de Renormalização Algébrica e Simetria BRST. Então, hoje vamos dar continuidade à aula passada e vamos ainda elaborar um pouquinho mais o conceito de grau de divergência superficial de um diagrama que, na aula passada, introduzimos no caso da teoria lambda f4 em quatro dimensões. Agora, a gente vai generalizar um pouquinho esse conceito. Então, a gente vai considerar, digamos, um conjunto genérico de campos, campos escalares, podem ser campos espinoriais, campos vetoriais também. Então, a gente tem um certo conjunto de campos. Cada um tem a própria dimensão ultravioleta. E a gente vai trabalhar numa dimensão do espaciotempo genérica. E vamos considerar um diagrama 1PI, um diagrama genérico, gama, um diagrama 1PI. Então, na hora de identificarmos o diagrama, a gente vai ter um certo número de linhas externas, NA, que correspondem às pernas amputadas relativas aos campos FIA. A gente faz a amputação para ter o diagrama 1PI. Depois, a gente tem, o diagrama apresenta um certo número de vértices. Não vamos especificar um número, um número genérico. O importante é que cada vértice, ele possui sua própria dimensão ultravioleta. Então, por exemplo, pode acontecer que, na teoria, tenham vértices com derivadas, sem derivadas. Então, a dimensão dos vértices pode mudar. Então, cada vértice vai ter uma dimensão ultravioleta de cá. Depois, a gente tem um certo número de linhas internas, que correspondem aos propagadores da teoria. E, finalmente, temos um número de loops do diagrama. Então, a expressão que vimos precedentemente, no caso da teoria λF4, para o grau de divergência superficial do diagrama γ, agora se generaliza a esta expressão aqui. Aqui temos a dimensão do espaciotempo. Aqui vamos ter que somar, sobretudo, os vértices. Aqui aparece a dimensão ultravioleta de cada vértice. Aqui a soma, sobretudo, os vértices que aparecem no diagrama. E, depois, temos que somar sobre o número de campos e a dimensão ultravioleta de cada campo. Então, esta expressão aqui dá o grau de divergência superficial em geral. Ela é muito interessante porque nos mostra que, quando todos os vértices da teoria têm uma dimensão ultravioleta que é menor ou igual à dimensão do espaciotempo em que a teoria é formulada, Então, este termo aqui tem um limite superior. O limite superior é dado quando, justamente, eu coloco dk igual a d. Então, o grau de divergência superficial do diagrama, gama, ele é sempre menor ou igual de um certo grau de divergência máximo que é dado por esta expressão aqui, em que, justamente, eu coloco dk igual a d. Então, este grau de divergência máximo, ele, como vocês podem ver, ele não depende mais do número de vértices que aparecem no diagrama. Então, esta é uma relação muito importante. Este diz que, quando eu tenho uma teoria que tem vértices de interação cuja dimensão ultravioleta é menor ou igual da dimensão do espaciotempo, então, o grau de divergência superficial tem um limite máximo que não depende do número de vértices do diagrama. Então, justamente, é isso aqui, o grau de divergência superficial é limitado por uma expressão que não depende do número de vértices. Isto é uma propriedade muito importante, é teorias que possuem essa propriedade são chamadas de teorias renormalizáveis por contagem de potência. Então, no caso das teorias renormalizáveis por contagem de potência, existem os procedimentos de renormalização que eu já mencionei no início, a BPHZL, a dimensional, a analítica, Epstein-Glaser e outros. E esses procedimentos, no caso de teorias renormalizáveis por contagem de potência, são capazes de eliminar as divergências ultravioletas que aparecem nos diagramas, ordem a ordem, na expansão de loop, em teoria de perturbação. Esse é o primeiro ponto, é um ponto já muito importante, sempre considerando teorias que são chamadas de power counting renormalizáveis, ou seja, o grau de divergência tem um limite máximo. E depois tem uma segunda propriedade muito importante, essa propriedade a gente vai enfatizar mais um pouco na próxima aula. e, na prática, o procedimento de eliminação das divergências ultravioletas nas teorias que são renormalizáveis por power counting se dá através da introdução na ação de partida, ordem a ordem, em H cortado, número de loops, os famosos contra-termos. Esses contra-termos não são nada mais do que polinômios integrados, locais, ou seja, são campos e produtos de campos e de derivadas de campos no mesmo ponto, locais, nos campos, nas derivadas espaciotemporais dos campos e nos parâmetros de massa. E os contra-termos têm uma dimensão limitada pela dimensão do espaciotempo. Isso a gente vai ainda reforçar um pouquinho na próxima aula. Então, são dois pontos importantes. As teorias que possuem propriedades de renormalização por power counting possuem a propriedade 1, as divergências ultravioletas podem ser eliminadas ordem a ordem, utilizando um dos procedimentos de renormalização mencionados. E a implementação da eliminação das divergências ultravioletas se dá através da introdução de contra-termos locais nos campos, nas derivadas dos campos, nos parâmetros de massa, nas constantes de acoplamento. E esses contra-termos têm a dimensão desses contra-termos limitada pela dimensão do espaciotempo. Então, essas são duas propriedades muito importantes, em particular a propriedade 2 a gente vai... Vamos nos debruçar mais um pouquinho sobre isso na próxima aula. Então, aqui, só para ilustrar um pouquinho os pontos 1 e 2, previamente introduzidos, a gente pode considerar alguns exemplos. O primeiro exemplo é bem interessante. Esse exemplo é um laboratório bem interessante em que é bastante simples de calcular e de ver exatamente como as coisas acontecem na prática. Praticamente, é a teoria de um campo escalar FI, agora, não tem interação quática, tem interação cúbica. G é a constante de acoplamento, só que aqui muda o número de dimensões. Não é mais dimensão 4, é dimensão 6. Então, o objetivo do exercício é que vocês analisem a contagem de potência dos diagramas que são gerados por essa teoria. Por exemplo, um loop, vocês podem a dois loops e estudar o efeito, por exemplo, da interação cúbica. E vai ser também interessante estabelecer a dimensão ultravioleta do campo FI em 6 dimensões. depois a gente tem a teoria em 4 dimensões, o exemplo que a gente já nos, assim, acho que eu já propus esse exemplo, é a teoria de um campo escalar, sempre com interação quática, mas cada termo aqui vai ter uma derivada, então a dimensão ultravioleta da interação não é 4, que seria a dimensão do espaciotempo, mas é 8. Então, nesse caso, o requisito que a dimensão ultravioleta do vértice seja menor ou igual da dimensão do espaciotempo não vale mais. Então, vai ser interessante ver o que acontece aqui, de fato, analisando, por exemplo, o diagrama de Feynman, há um loop, no caso das funções de Grina, há duas pernas, há quatro pernas, seis pernas, e por aí vai, e aí vai ter uma diferença muito relevante com o caso em que não há derivadas espaciotemporais. Um outro exercício bastante interessante é depois, assim, baixar a dimensão de 4, vamos para a dimensão 3. Então, a gente sempre tem um campo escalar, e aqui temos uma interação quática com uma certa constante de acoplamento, e depois temos uma interação, digamos, com seis campos escalares, e aqui tem a constante de acoplamento. Então, aqui temos dois vértices de interação, um quático ou outro, com seis campos escalares, e vai ser interessante ver um pouquinho a estrutura dos diagramas, as possibilidades, e por aí vai. Então, agora, vamos introduzir uma noção que será muito importante para o estudo das teorias que possuem simetrias. Pode ser uma simetria ou, geralmente, um conjunto de simetrias. Vamos introduzir o que se chama de estabilidade da ação de partida. A estabilidade, isso vai ser um conceito muito importante. Então, vamos introduzir a estabilidade da seguinte maneira. Então, como observamos anteriormente numa teoria que seja renormalizável por contagem de potência, os procedimentos de renormalização ele elimina de forma recursiva às divergências ultravioletas através da introdução de contratermos locais na ação de partida. Então, a eliminação das divergências ultravioletas se dá introduzindo contratermos locais na ação de partida. Agora, quando se usa na prática um procedimento de renormalização, o que acontece é que ele vai produzir automaticamente o contratermo local geral a uma dada ordem que é o objeto mais geral possível. é o polinômio integrado local nos campos nas derivadas dos campos local significa que o produto de campos é derivado no mesmo ponto do espaço-tempo então nos campos nas derivadas nas massas nos parâmetros tipo constante de acoplamento e a dimensão ultravioleta do contratermo é limitada pela dimensão do espaço-tempo em que a gente trabalha. A coisa importante é que o procedimento de renormalização vai produzir automaticamente o termo mais geral possível. Então aqui que entra a noção de estabilidade a ação de partida eu tenho uma certa ação de partida que depende do campo de partida da constante de acoplamento da massa ela é chamada de estável se o contratermo gerado pelo procedimento de renormalização pode ser absorvido ordem a ordem na expansão em loop fazendo uma redefinição dos campos dos parâmetros de massa e da constante de acoplamento. Então esse é o conceito de estabilidade que pode ser formalizado através da equação 3 ou seja vamos supor que eu tenha realizado o procedimento de renormalização até uma certa ordem digamos HN então ele vai me exigir a introdução de um contratermo local que é o objeto mais geral possível nos campos nas derivadas nos parâmetros de massa de ordem HN então ação estável se eu posso reabsorver o contratermo na ação de partida ou seja se essa soma pode ser reescrita exatamente na mesma forma da ação de partida a menos de termos superiores em H cortado que depois eu vou trabalhar na ordem superior fazendo uma redefinição do campo uma redefinição do parâmetro de massa e da constante de acoplamento as quantidades Φ0 m²0 g0 são chamadas de são chamadas de quantidade nuas o BF e os fatores Z que permitem fazer essa reabsorção são os chamados fatores de renormalização então a ideia da estabilidade é a seguinte eu tenho ação de partida esse é o contratermo mais geral possível produzido pelo procedimento de renormalização ação estável se eu posso reabsorver o contratermo na ação de partida fazendo uma redefinição oportuna dos campos das massas dos parâmetros das constantes de acoplamento por sua vez esses fatores Z Zφ Zm e Zg são sérias de potências em H cortado obviamente as sérias começam com 1 porque quando n igual a 0 tem uma própria ação de partida então não precisa redefinir nada e depois tem a ordem 1 loop a ordem 2 e por aí vai então a cada ordem esses fatores vão ganhando contribuições e eu devo ser capaz de poder escrever esta condição aqui ordem a ordem então vamos fazer um exemplo o exemplo é digamos o mais simples possível a teoria lambda F4 em 4 dimensões que a gente já considerou no começo essa teoria ela não tem uma simetria contínua mas ela possui uma simetria discreta FI menos FI então essa teoria a gente já viu que é renormalizável por power counting então a gente pode se perguntar qual seria o contratermo mais geral o contratermo local mais geral possível que um procedimento de renormalização qualquer vai introduzir a cada ordem nesse caso é muito simples porque a gente sabe que o contratermo local mais geral possível por exemplo a ordem N tem que ser um polinômio de dimensão 4 local nos campos nas derivadas que respeita essa simetria discreta então não há não há muito espaço aqui eu posso escrever esse termo cinético quadrático de dimensão 4 aqui tem o laplaciano aqui tem uma uma constância arbitrária e depois eu posso escrever esse termo aqui de dimensão 4 com uma outra constante b e depois o termo de interação com uma constante também c esse é o contratermo mais geral local que o procedimento de renormalização vai dar porque o objeto integrado local mais geral de dimensão 4 que eu posso escrever então os coeficientes A e B C em princípio eles são arbitrários um procedimento de renormalização ele dá origem a ambiguidades essas ambiguidades depois tem que ser fixadas de forma única para poder obter uma resposta única daquele procedimento de renormalização e isso pode ser feito de várias formas por exemplo impondo condições de renormalização aqui a gente vai precisar de três condições uma para a constante A para a constante B e a constante C então nesse caso aqui é claro o contratermo aqui tem exatamente a mesma forma da ação de partida então é claro que esta equação aqui que seria a estabilidade desta teoria aqui ela vai poder ser satisfeita então eu deixo como exercício achar os fatores de renormalização Z Z Fis M ao quadrado Z G para o campo Fis zero a massa M zero e a constante de acoplamento G zero é muito simples vocês é só comparar a ação de partida com esse contratermo e depois fazer um ajuste redefinindo os campos a menos de termos de ordem superior que depois eu vou trabalhar na ordem sucessiva e achar os coeficientes ZC ZM ZG então isso é muito simples então a ação é estável então agora aqui já podemos fazer um primeiro um primeiro statement se a ação de partida S ela é renormalizável por power counting e se ela é estável ou seja se eu posso reabsorver o contratermo produzido por um procedimento de renormalização então a teoria é chamada de renormalizável ordem a ordem então vocês veem como o conceito de estabilidade é importante né então se o ponto de partida for uma ação power counting renormalizável então o grau de divergência superficial tem um catoff máximo e os diagramas de Feynman não dependem mais do número de vértices que eu tenho então a teoria da renormalização vai eliminar divergências introduzindo contratermos locais se esses contratermos podem ser absorvidos na ação de partida a teoria é chamada de renormalizável ordem a ordem essa primeira afirmação aqui ela tem que ser refinada um pouquinho ainda no caso em que a teoria de partida tenha simetrias no caso em que a ação de partida é construída utilizando um certo conjunto de simetrias então essa afirmação aqui precisa ainda de um pequeno refinamento que a gente vai ver detalhadamente nos modelos com simetrias que a gente vai construir tanto com simetrias globais ou seja que não dependem do espaço-tempo quanto com simetrias locais que dependem do espaço-tempo então aqui agora podemos terminar um pouquinho com alguns exercícios o primeiro exercício é bem interessante a gente pode estudar em dimensões quatro o caso de um campo escalar que você já conhece bem mas agora introduzimos também o campo espinorial aqui tem o campo de gira que aqui tem a interação entre o campo espinorial e o campo escalar via uma certa constante de acoplamento lambda então há várias perguntas que a gente pode fazer aqui a primeira é será que essa teoria é renormalizável por contagem de potência primeira pergunta a segunda pergunta será que a ação de partida ou seja justamente essa ação aqui ela é estável ou seja será que o contratermo mais geral possível que vai ser produzido pelo procedimento de renormalização aqui é suficiente já analisar os diagramas a um loop será que o contratermo mais geral possível pode ser absorvido na ação de partida ou seja será que a ação de partida é realmente estável e se não for estável o que acontece isso vai ser um exercício bastante interessante e depois a gente pode terminar com um exercício também parecido só que a gente muda o número de dimensões de 4 para 6 considera também o caso de um campo escalar tenha a auto interação cúbica que a gente já apresentou e aqui vamos acrescentar um campo de Dirac com a interação entre campo escalar e campo de Dirac e aqui a gente faz a mesma pergunta o que acontece com o power counting será que essa teoria é renormalizável por power counting o que podemos dizer sobre essa teoria aqui então são dois exemplos assim que dão assim uma certa são exemplos simples práticos com que vocês podem realmente ver como tudo aquilo que comentamos hoje sobre o power counting a estabilidade as redefinições dos campos dos parâmetros das constantes de acoplamento como tudo funciona nesses modelos bastante simples então é um bom ponto para digamos terminar a aula de hoje seria interessante vocês elaborarem um pouquinho esses exercícios conversarem entre vocês na próxima aula vamos ver também as perguntas que surgem como que a gente pode tentar responder então acho que por hoje está ótimo digamos é um bom ponto para terminar a aula então a gente se vê na próxima aula tenham todos uma boa tarde um bom dia e até a próxima